A Aviação Cipó hoje está em Alvorada de Minas. Para chegar aqui existem dois caminhos. O melhor é passando por Lagoa Santa, Serra do Cipó e Conceição do Mato Dentro. Desta cidade até aqui são 40 quilômetros de terra, totalizando cerca de 200 quilômetros. Tem também o caminho pela BR-040, Curvelo e Serro. Do Serro até aqui são 14 de asfalto. Nós vamos mostrar na cidade as principais manifestações culturais, como o tropeirismo e as homenagens à Nossa Senhora do Rosário. Vamos a uma fazenda que produz de tudo, quitandas deliciosas. Tem também uma cachoeira encantada, a receita e o artesanato. Você sabe, falar de Minas é com a Aviação Cipó. Viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Música Música Eu vou no cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E a gente vai começar o programa aqui em Alvorada de Minas Conversando com quem viveu e fez parte da história da cidade Seu João Crisóstomo, o senhor está bom? Bem, e o senhor? Tranquilo O senhor está com 87 anos, né? Sim, senhor Está bem demais, senhor Muito obrigado Mas aqui, como município emancipado, tem 51 anos só Mas o povoamento é muito mais antigo, né? É, o povoamento começou na data em que se explorava o ouro na região Cerro, Diamantina, né? Cerro, Diamantina Conceição Conceição E aqui tinha tanto ouro que por volta de 1700, 1701 Teve até um levante contra a coroa O rei de Portugal ficou muito atento aqui porque corria muito dinheiro E aí começaram a ser construídas as igrejas Mas tem um distrito aqui que é mais antigo do que a cidade, né, seu João? Tem sim É, o Itapaiocanga, né? Por onde passou o Santillere, aquele botânico francês Em 1820 ou 1822 Agora eu fiquei sabendo que tem uma história muito curiosa Porque a igreja, gente, a frente dela não é virada para a cidade É virada para trás Tem um fato curioso disso aí, né? Tem sim Os mais antigos falam que trouxeram o Santo Antônio Puseram o Santo Antônio A imposição para, ao contrário do que é a frente hoje da igreja Virada para a cidade Para a cidade E o Santo Antônio, a imagem sempre aparecia virada para o barbeiro, né? Estrada do barbeiro Que é esse lado aqui Enquanto a cavalgada passa A gente continua o papo aqui com o seu João Então o Santo, eles colocavam ele virado para a cidade Ele desvirava sozinho É, e falam que ele aparecia sempre virado para o lado Em direção a estrada do... Essa estrada aqui que é a do barbeiro Então resolveram obedecer o Santo a vontade dele E viraram a igreja Da igreja para... Em direção a estrada do barbeiro, né? E a igreja aqui é muito bonita Ela fica num ponto alto da cidade, né? E por dentro Ela não tem aquela suntuosidade das igrejas Barrocas de ouro preto, de diamantina Às vezes do cerro Mas é muito bonito Bem trabalhada Tem várias obras de arte, né? O altar é belíssimo E daqui a gente vê uma outra igrejinha Qual que é aquela? Aquela é a igreja do cemitério, né? Ah, ela é bonita também Ela é anexa ao cemitério, né? É Fica no morro aqui da frente E tem uma outra que eu vi também Que é a do Rosário, né? A igreja do Rosário Está ali a poucos metros daqui, né? A igreja do Rosário é um pouco mais nova aqui Do que a matriz Mas também é importante para a cidade, né? Era uma época que os negros não podiam frequentar A igreja principal Fizeram a do Rosário para eles, né? Justa bem A cidade cresceu com a emancipação E hoje é um belo município Que a gente vai mostrar no programa de hoje Muitas tradições, belezas naturais Montanhas Tudo que a gente gosta em Minas Seu João, muito obrigado E parabéns por ter lutado Para a Alvorada de Minas Ser o que é hoje Eu que agradeço essa oportunidade A dica da aviação cipó deste bloco É a churrascaria Porcão BH Que está completando 10 anos Você que vem do interior passear em BH Ou está na capital Querendo um ótimo programa com a família O Porcão BH é o lugar certo Carnes nobres, buffet variado E até frutos do mar e comida japonesa Além de espaço dedicado às crianças Tudo isso com a melhor vista da cidade O Porcão BH funciona todos os dias da semana Sendo também uma ótima opção para encontros de negócios Seja para passear ou trabalhar Aqui é o seu lugar A aviação cipó continua conhecendo a zona rural de Alvorada de Minas Agora nós estamos a mais ou menos 20 quilômetros da sede Na fazenda Engenho Velho Por aqui passaram muitos tropeiros E nessas terras foi produzido muito alimento A gente vai contar essas histórias agora E também falar quando que essa casa foi construída E da culinária da região Vocês vão adorar Me falaram que lá dentro tem quitandas deliciosas E muitos doces para a gente Vamos lá conhecer então a fazenda Engenho Velho E quem vai contar a história aqui da fazenda Engenho Velho Para nós é o Cristiano Que é também vereador em Alvorada de Minas Você já é a quarta geração aqui nessa fazenda, né? Da minha família é a quarta geração Aqui morou meu bisavô, meu avô, meu pai Agora eu estou morando aí Aquele que tem uma foto ali na sala é quem? Meu pai, tem a foto do meu avô Agora vocês vieram para cá e já tinham tido outros moradores, né? Já tinha, essa casa já era construída Ela é de quando mais ou menos? A últimos dados que a gente tem aí é de 1802, 1800 Vocês acharam telhas aqui? Telhas, é, com essa data E ela é bem típica do interior Parece que a gente está na época dos tropeiros mesmo, né? Tá, mas mudou pouca coisa Ela é toda de pau a pique? Toda de pau a pique, brauna e pau a pique nela toda E tem algumas peças aqui muito antigas, né? Como o moinho, né? Moinho funciona ainda, faz o fubá Aí a mãe faz a farinha de fubá torrado Eu vi que você tem as galinhas, você tem o forno Aqui na frente da casa é tipicamente, né? Como antigamente O curral sem cimento aí O curral grudado na casa, né? Grudado na casa A entrada da casa passa no curral Aqui era uma passagem para tropeiros Eles vinham aqui se abastecer A fazenda funcionava como? Passava aqui, meu avô produzia café Passava tropa buscando café Passava tropeiro viajando para outras Que não tinha estrada de carro, né? Passava pelos Atalha, que era um deles E meu avô também era meio curandeiro, meio médico O pessoal procurava muito aqui também Aqui produzia-se muito, então, na época do ouro Para alimentar as regiões de mineração Isso, e meu avô não é da época do meu pai nem da minha Mas na época do meu avô produzia tropa também Ah, tá, eu estou vendo aqui que você tem, né? Umas mulas, né? Temos aí, é E vocês até hoje fazem a reprodução aqui? Fizemos a reprodução, não para comércio Mas para manutenção da fazenda mesmo Agora eu fico chateado, Cristiano Porque a gente vem aqui, anda tanto E não tem nenhum cafezinho para nós Não, essa é a melhor parte Estou esperando vocês lá O melhor café de alvorada de Minas, da região Você vai ver agora Tem coisa boa lá dentro? Tem, caprichada, queijo, bolo, tudo Então o pessoal vai morrer de inveja mais uma vida Vai Vou curtir mais um pouco o visual aqui da fazenda É tão importante aqui para a cidade E daqui a pouquinho A história da culinária de Minas Também passa pela aviação Cicó Tchau 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 Tchau